O problema vai ser... O problema agora vai se matar ele, porque eu achei o Leão Lendário e... só que ele tá bem longe de mim. Vamos ver o que a gente consegue. Caraca, essa parte aqui é ruim, velho. Tu fica meio que preso na água. Caraca, essa parte aqui é ruim. Ele tá a 300 metros de mim, então dá pra ir andando de boa. Pelo menos vai até chegar perto dele, né? Olha um outro ali, ó. Esse é nível 7. Aquele ali que eu quero, o Leão Lendário, ó. Vamos tentar chegar mais perto dele e ver o que que dá pra fazer. Tem um macho e uma fêmea. Fêmea nível 2, só. Outro macho nível 6. Rascalho comentou, vai, mas o canho eu confio. Esse Leão Lendário aqui que eu quero é outra fêmea. Tá cheio, velho, tá cheio. Esse aqui, ó. Será que tem mais algum pra cá? Ah, não. No meu lado aqui não tem, não. Confia, Rascalho. Vamos lá, vamos tentar. O problema é o seguinte. Ele tá de frente. Eu preciso que ele vire de lado pra acertar o pulmão dele pra acertar o pulmão dele. De frente. Esse é muito difícil de conseguir matar. Vamos abaixadinho. Tentar pegar esse Leão Lendário. Será que eu vou conseguir pegar o meu primeiro diamante? Vamos tentar, né? Ó, o nível 9, Leão Lendário, cara. Niro Game comentou, HS Vai. Vamos ver, medido. Vamos ver. Cara, é bem difícil conseguir um tiro certo porque ele é lendário. Então, assim, na teoria eles são mais espertos. E Leão já é um bicho que tem vários aqui, ó. Tem um 7 aqui, um 6. Esse 7 muito difícil, 6 difícil. Eu acho que nem tá aparecendo na tela aí. Calma aí. Deixa eu botar mais pra baixo aqui assim, ó. Cara, eu vou botar aqui, ó. A câmera. Quando eu investigo um bicho com binóculo, ó. Aparece ali, ó. 4 fácil. Tá vendo? 6 difícil. 7 muito difícil. Quanto maior esse nível, maior a chance de vir um troféu bom. E o lendário é nível 9. Então, assim, ele é o mais difícil do Leão, né? Tem o tal do Great One, que é o nível 10, mas nem todo bicho tem. Aqui tem o nível 5 que eu nem tinha visto, ó. Outra fêmea aqui que eu nem tinha visto. Caramba, tem muito Leão aqui, cara. Mas o nosso foco é esse aqui. Eu tô gravando esse vídeo, então, assim, vai pro YouTube, né? Se tudo der certo. Cara, tem bem uns 7 Leões aqui. O problema é... O problema é... Ele tem que virar de lado. E ele não vira. Então, vamos começar a andar pro lado dele aqui. Pro lado direito. Niro Game comentou não dá para usar uma metralhadora. Ai... Já pega todos kkk. Não dá não, cara. Pior que não dá. Mas tem como usar umas armas mais modernas, mas a metralhadora não. Cara, ele não vira, velho. Vira de lado aí, filhão. Por favor. Eu tô com medo dele me perceber e fugir. E se eu demorar muito também, passa da hora que ele fica aqui e ele vai embora. Mas tudo bem. Não tem problema. Se ele fugir, a gente tenta um outro dia. Porque eles voltam, né? Eu quero ir mais pro lado. Porque aí eu tento pegar uma visão melhor dele. Ô, doguinho. Deita aí. Deita aí. Fica na boa aí. Cara, não tem como, velho. Ele não vai ficar... Se eu for muito pro lado ali, eu vou esconder a visão dele. Eu vou arriscar, galera. Eu tenho que acertar aqui assim no peito. Ó. Essa posição dele virar o pescoço pra lá ajuda. Tem muitos, cara. Tem muitos. É esse aqui mesmo, né? ver. É isso aí. É isso aí. Vou acertar ela aqui também Já que ela ficou parada, né? Será que vai morrer? Ah, meu Deus Esse bug do leão é meio bizarro Porque eles Eles ficam meio que parados assim E aí eu já dei dois tiros nele Se eu der o terceiro eu estrago o troféu Então não posso Tem que esperar Vou dar mais um nela Só pra garantir aqui Ó, ela caiu Vamos ver se ele cai Acertar eu acertei Só que assim Eu tenho que acertar um órgão vital Se eu errar o órgão vital Eu não brilho o troféu Eu vou tentar dar naquele lá também depois Cai logo aí, bicho Pelo amor de Deus, cara Que nervoso, velho Ah, não, velho Se ele fugir eu vou ficar muito brabo Caraca Olha que tensão, velho O tempo que ele demora a morrer Só falta ele fugir Mentira Foi embora, galera Ah, não, cara Será que ele morreu, velho? Acho que não, hein Caraca, mano Ele foi embora Vamos tentar acertar isso aqui, então Olha a fêmea agora Não, esse aqui eu errei Nossa Que tiro ruim Tá, esse eu acertei A outra Um segundo tiro no leão No macho Ó, uma fêmea já caiu Tem mais leão pra cá, eu acho Vamos lá agora Vamos atrás daquele macho lendário Pra ver se ele morreu, né Eu não sei Ah, que nada Vem muito ainda Mas aqui é um local bom pra pegar leão, né Ó, duas fêmeas a gente garantiu Agora eu quero saber daquele macho O lendário Se for um troféu diamante Show de bola Se eu errei, velho Nossa, vou ficar chateado, velho Porque foi o primeiro lendário que eu consegui achar Tinha uns pra cá, ó Mas acho que eles saíram Com meus tiros, eles foram embora Vamos ver aqui, vamos ver Ah, vamos lá, vamos ver Pô, ele ficou paradão aqui um tempão, cara Por que que ele não morreu? Não é possível, cara Ó, a fêmea Nossa, acertei um tiro na escápula E o segundo tiro foi no pulmão Esse tiro foi bom Foi esse que matou ela O primeiro não ia matar, não O primeiro não ia matar, não Agora o segundo foi Agora é o seguinte Aqui é o rastro do leão macho Taxa de sangramento muito alta Vamos lá, doguinho Vamos lá, Magaive Me ajuda Magaive é o nome de um cachorro Que a gente teve quando na infância Quando na infância, né E aí eu botei no jogo aqui Vamos lá Vamos ver se a gente acha ele Tinha mais leão pra lá Ainda tem um aqui, ó Oxe, fiquei sem munição Calma aí O daqui eu acertei Agora vamos tentar o daqui Tem posição muito boa, não Bom, depois a gente vê Depois a gente confere se deu certo ou não Ó, vamos lá Cadê o cachorro? Ó, mais uma fêmea aqui, né É, só acertei pulmão, esquerdo, fígado e estômago Caraca, um tiro só, velho Bom tiro Rascalho comentou Arroba Niro Mas o Kahn tem de ir o Walter comprar munição Não, eu tinha munição aqui Deixa eu fazer um negócio aqui Eu acertei uns ali, né Ó, matei lá Vamos ver se o Magui Se o Magui me leva mais um L comentou Salve, Mazucan Superei a volta em Monza Spa e Mônaco dos Pilotos Reais Ó, que isso, hein, Big? Big L comentou o posteio de Spa e Monza no YouTube Boa, boa É tipo o recorde mundial, é, Big? Se for Vale a pena Big L comentou o mundial não é, mas é o recorde 2022 Ele vai morrer, galera Esse leão morreu, hein Será que esse aqui é o rastro do lendário? Big L comentou Vou chamar o Ibama Nada, mano Aqui é caça esportiva Cadê esse bicho que Ali, ó Cara, que eu vi um negócio branco passando, mas não consegui Cara, se esse aqui for lendário, velho A gente vai descobrir agora se deu diamante ou não Como é que eu sei que pode ser Ali, tá morto Tá morto Ah, não Esse é o 5 Esse é o 5 Esse não é o lendário, não Acertei uma no peito, mas não pegou nenhum órgão vital E esse aqui pegou estômago É Tá, esse aqui não era, não Vamos voltar lá na praia Eu quero achar o lendário, pô Se é que eu matei o lendário, né Caraca, mano Mas assim, de qualquer forma eu tô fazendo dinheiro, né Mas A gente precisa ver se matou o lendário ou não Na realidade eu tinha que ter feito tiro só nele, né E agora eu perco o rastro e não sei se eu matei ou não Bom, aqui é pegada de quê? Vamos descobrir Vamos ver se o Magai já acha rastro de sangue aqui Não Aqui ele não acha o rastro de sangue É mais pra lá, eu acho O leão lendário, ele tava mais pro lado direito aqui Pode ser por aqui, ó Vamos ver se ele acha Rascalho comentou o mazucã Vou sair até a próxima live Valeu, mano Valeu, obrigado aí pela presença de sempre Será que foi aqui? Ah, acho que foi esse rastro aqui, hein Do lendário, hein Vamos descobrir agora se a gente matou ou não 75% de life Vamos ver se o life começa a baixar 50% Ih, tá baixando rápido, hein, galera Acho que deu bom, hein Não, cala a boca O gnome dando advertência 75% 50% 50% ainda Vai demorar um pouco, mas a gente acha ele Ó, 50% ainda O ruim é isso, quando o tiro não é muito bom É, pode ser que ele corra muito Caraca, 50% ainda Vai demorar muito, galera Mas eu vou seguir Porque agora eu quero saber se deu certo ou não, né Acabou o rastro de sangue dele? Cara, acho que acabou o rastro de sangue, velho Puta, mano Estraguei o lendário Vamos ver Ó ele ali Caraca, velho E agora Eu já dei dois tiros nele, velho Eu não posso fazer um terceiro tiro O que eu faço, galera? Vamos ver se a gente acha sangue ali pra continuar seguindo ele Com certeza eu dei um tiro ruim nele Sim, mas o problema é, Niro Se eu der um terceiro tiro Eu estrago o troféu E aí se ele vier diamante Eu não pego o troféu diamante, entendeu? Cara, vai ser sinistro agora E assim Tem muito o que fazer, não Eu já dei dois tiros nele, cara Não é possível que eu não acertei um órgão vital nele Ele passou correndo aqui voado Você viu? Pelo que parece Ele parou de sangrar, cara Aí me ferrou Me ferrou porque Ele não vai morrer E eu não posso dar um terceiro tiro nele Deixa eu ver se o doguinho acha Se o Magaiver acha algum sangue aqui Ele passou por ali, ó Cara, se ele não tiver mais resto de sangue Ele não vai morrer Eu perdi o lendário, galera Eu acho Ainda não tenho 100% de certeza não Mas eu acho que eu perdi Foi esse aqui que passou, ó Ele passou em fuga, cara Jurava que era o leão vindo na minha direção Mas não, era só o Magaiver Olha ele lá Voltou pro mesmo lugar dele Ah, mano, e agora? Eu não sei o que eu faço Porque se eu der um terceiro tiro Eu estrago A caça Bebendo nervoso Ai, caraca, velho Ah, não vou atirar mais nele, não Eu vou deixar pra vir um outro dia O Miro Game comentou melhor um terceiro tiro Que perder ele Então, Niro Mas se eu der um terceiro tiro É certo que eu estrago a caça Se eu deixar ele voltar num outro dia Eu não sei, entendeu? Então eu vou deixar pra um outro dia Eu tento de novo Porque se eu acertar ele a terceira vez Uma das formas de você pegar troféu é o seguinte É... Usar a munição certa pro animal Tipo assim Eu tô usando um rifle É... De calibre muito alto Se eu atirar num pato Eu estrago a caça Entendeu? Ali tem um aqui, ó Opa! Um daqueles... Um daqueles caiu, hein? Então assim Você precisa da... Da... Munição certa Acertar um órgão vital Você não pode dar mais de dois tiros Na caça E... Tem um outro negócio também Que você não... Não pode fazer Não acertar... Olha, dois leões aqui Aqueles dois do matinho Que eu atirei por último Estão aqui É... Você não pode... Acertar um órgão que estrague a caça Tipo um crânio, por exemplo Então... Ele tá lá, ó... Bebendo, nervoso Vamos pegar esse aqui Pra ver como é que é, ó Como é que tá Aqui, ó Munição adequada Animal atingido duas ou menos vezes Órgão de troféu intacto E... Tem que atingir um ou mais órgãos vitais Esses são os requisitos pra você pegar um troféu No caso desse aqui é prata Por quê? Porque ele era nível 6 Eu dei um tiro só nesse aqui E foi um tiro muito bom Pegou em pulmão Agora, no lendário Eu não sei o que aconteceu Porque eu dei dois tiros nele Ele fugiu, fugiu, fugiu e voltou Esse aqui é um muito difícil No caso, por que você não pode acertar um crânio? Porque o tipo de troféu dele é um crânio Esse aqui já foi ouro Até perto, né Do diamante Mas não era diamante Agora aquele lá Vai ficar pra um próximo vídeo Porque eu vou descobrir Se eu deixar passar um dia Dois e voltar Se ele dá o troféu Ou se ele vai constar Como eu já dei tiro nele, né Eu acho que vai ficar constando Como se eu já tivesse dado tiro nele Mas eu vou descobrir isso mais pra frente É, estraguei o lendário pelo jeito Mas é isso A gravação vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Toda vez que eu estiver fazendo live E tiver alguma coisa interessante Eu vou gravar E se você quiser assistir live Eu estou fazendo live no TikTok Basta me procurar lá A mazuca que você acha Beleza? Um forte abraço Até a próxima